Eu vou te dar alguns adjetivos e você vai colocar no saquinho de quem você acha que você merece. De quem você acha que merece, tá? Primeiro, infelizmente, chegou a hora de você colocar a sua foto preta e branca. Eu? Por que eu? Tão bonitinho, tão sorridente. Fica. Fica. Vamos lá, primeiro. Deu ruim. Quem foi que deu ruim, Luiz? Pitel? Por quê? Pô, dormia do meu lado. Primeiro tiro, saí pela culatra. Aí depois nos VT, começou uns papos meio esquisitos de... Ah, como é que é? Meio chatinho. Aí o Luiz está em Nárnia. Não era time, tinha que votar em conjunto, tinha que se proteger no bagulho. Não gostou. Não gostei, não. Gostou do que você viu. Justo. Próximo. Boca de sacola. Fala demais. Fala pelos cotovelos, não sabe segurar a boca. Mister fofoquinha ou Miss fofoquinha? Miss fofoquinha? Fernanda. Ele e Pitel são rainhas nisso. Fernanda, você achou boca de sacola? Que surpresa. Não, boca de sacola. Boca de sacola, como assim? Boca de sacola que abre e fala pra todos? Fofocaiada. Mas não. Eu sou uma pessoa... Eu te amo muito, cara. Eu te amo muito bem. Mas o cara, às vezes, queria resolver a situação e acabava complicando mais ainda. Então... Falava demais, né? É. Mais do que deveria. Tá, justo. Beleza, então. Ó aqui, ó. Livramento. Quem foi um livramento? Ainda bem que tu saiu da casa pra não precisar mais conviver. Porque não tava bom. Não tava bom? Não tava bom de conviver. Davi. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, pior que agora não foi, não foi tranquilo. Não vou mentir pra você. Pitel? Foi um livramento. É, vendo agora ou lá dentro? Lá dentro você já tava vendo agora? É. Lá dentro, eu vou te falar. Lá dentro foi um pouco complicado porque uma galera já me avisava. Qual é, irmão? Tem alguma coisa errada. O geninho mesmo me falou várias vezes. Mano, às vezes não dá pra confiar nela. E acabou que minha primeira vez que fui paredão, tiro e saí pra lá coláter, né? E tinha alguém que tava do meu lado. Então, livramento, Pitel. Agora, ó. Preguicinha. Ai, que preguiça, gente. Esse cara aqui tem uma paz muito única, o Lucas, mas ele consegue ser quase melhor. Ele é pior que eu em relação a dormir. Cara, ele faz assim. Tá geral falando mal pra põeira. E vai. Não é quem é preguiçoso, é de quem você tem preguiça. Ai, de quem eu tenho preguiça? Não vou mentir. Eu amo que ele pega e enfia a mão dentro do saco dos outros. Não, não, não. Oi! De quem eu tenho preguiça? É. Literalmente. Bia! É muito acelerado, mano. É? Ah, não. É porque você é o 8 ou 80, né? É o 8 ou 80. Ou eu tô com muito sono, ou eu tô... Mas ela não, ela se... Tô por todo. Às vezes, quando ela acorda, ela acorda meio lenta, mas ela tomou e lavou o rosto, ó. Já pô. Ai, com o balão, tô com essa preguiçinha. Eu de manhã eu sou meio lentinha, às vezes não. Às vezes eu acordo animado. Eu também, mas... Às vezes eu dar musiquinha, que acorda nóis, mas... É... Tem hora que, né? Não, eu acho que eu também, eu ia ficar um pouco... Eu não sou muito boa acordando. Não. 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 Eu preciso do silêncio. A Lady também, a Lady tem um certo delay, ela acorda e fica assim, ó. Eu preciso do meu silêncio. Mas na época do BBB, eu era o péssimo acordando. Eu era o cão acordando, que eu não queria nem que me olhassem. Hoje em dia eu acordo menos com raiva. Eu gostava de dormir. Isso é muito bom. Mini querido. Uma pessoa que você ama. Mini querido ou mini querida, né? Uma pessoa que eu amo. Eu sei que eu vou levar amizade pra frente, pra vida. Bim! Mano, Bim. Que bom, que bom. É bom achar um bom amigo no BBB, né? É, e foi o cara que praticamente olhou pra mim e falou, cara, eu vejo caos em você. Aí eu, que isso, cara? Eu quero ficar do teu lado. Já é. Tá bom. E assim formou amizade. Autopapo brisante. Completamente brisante às vezes. Minhocas com antena.